Bom dia, boa tarde, boa noite Para mais um dia de rotina de estudo E nós vamos agora entrar novamente nas Fábulas de Azul Agora eu vou mexer aqui para fazer um movimento Porque o pessoal de G-Link vai ter movimento no vídeo Então vamos fazer um movimento no vídeo Pronto, já foi movimentado para a banda de cá, tá bom? É basicamente isso Onde nós paramos Daqui a pouco eu vou ver se eu lembro de fazer A brincadeira da assombração Dá para fazer com o Luiz, é bem legal Ou não, não sei Depois vocês acharam legal ou não Ah, melhorou Vamos lá, vamos lá Nós estamos agora na Fábula 121 Como vocês sabem o livro é esse Fábula Jesus A coleção Obra-prima de cada autor A editora Martin Clarets Esse meu aqui é a doana A segunda edição Doana de 2004 Terceira reimpressão Aqui é de 2013 Terceira reimpressão E é isso aí Então vamos lá Fábula 121 Zeus e Apolo Zeus e Apolo Aqui já tem a nota de rodapé Vou pôr na nota de rodapé Porque A fábula é curtinha Então eu já vou para a nota de rodapé Apolo era filho de Zeus E da mortal Latona A lata grande E o irmão gêmeo Irmão gêmeo De Artemis A Diana Romana Ao nascerem Ambos Em vez de serem amamentados pela mãe Receberam néctar e ambrosia Alimento dos deuses Que os tornou imortais Entre outras atribuições Apolo era o deus da música Da poesia Da medicina Da harmonia Sendo responsável Pela irregularidade Do mundo Era o deus inspirador Do oráculo de Delfos Vamos lá Zeus e Apolo Disputavam Tiro com arco Apolo Destendeu-se ao arco E atirou uma flecha Zeus Destendeu então a perna E mandou a flecha Tão longe Quanto a de Apolo Moral Da história Assim os que rivalizam com os mais fortes Não os igualam E ainda expõe-se ao riso 122 Zeus e a serpente Nas bodas de Zeus Todos os animais lhe trouxeram presentes Cada um de acordo com suas posses Uma serpente subiu Uma serpente subiu rastejando até ele Levando uma rosa em sua boca Quando Zeus a viu Disse Me agradam os presentes de todos os outros Mesmo que me sejam entregues com os pés Mas de tua boca não quero receber nada Moral da história A fábula mostra que De quem é mal Até os favores metem medo Fábula 123 Zeus e o tonel de bens Zeus, tendo fechado todos os bens em um tonel Deixou-o com um homem Este, curioso de saber o que havia no tonel Levantou a tampa E todos os bens voaram para os deuses Moral da história A única esperança A única esperança resta aos homens Que lhes sejam devolvidos os bens perdidos Uma única esperança resta aos homens Que lhes sejam devolvidos os bens perdidos Vamos lá Zeus criou um touro Criaram um touro Prometeu um homem E Atena uma casa E eles tomaram Momo Como árbitro Prometeu Nota de rodapé Esta aqui é gigante Prometeu Pertencia A raça dos titães Geração divina Divina da união entre o céu Uranus E a terra Gaia Cujo deus chefe Era o tempo Cronos Prometeu Amava Os homens E teria sido E teria sido mesmo Segundo a tradição divina O seu criador Por ordem de Zeus Por ordem de Zeus O fato de querer bem a raça humana Levou-o a Levou-o a Levou-o a Levou-o a Levou-o a Em defesa dela Desagradar profundamente o deus soberano Ensinou-o aos homens Entre outras coisas O uso do fogo e da E da planta E de plantas medicinais Atenas Atenas Deusa da sabedoria Segundo é relatado por autores como Exíldo Saíra Saíra Atena diretamente da cabeça de Zeus Não tendo portanto mãe Momo Filho do sono É da noite E da noite Era temido por Momo era filho do sono E da noite Era temido por deuses e homens Por sua zombaria e seu sarcasmo Mantinha sempre no rosto um sorriso E a todos dirigia ditos ferinos Segundo a lenda Teria sido expulso do Olimpo pelos deuses Passando desde então a viver entre os homens Mas vamos lá Onde eu estava Momo Seria o arbítrio O árbitro Entre a criação de Zeus Um touro A de Prometeu Um homem E a de Atena Uma casa Invejoso de seus trabalhos Começou dizendo que Zeus Fora aliviando Por não ter posto os olhos do touro Sobre os chifres Para que ele visse onde atacava Prometeu por não ter colocado o coração dos homens do lado de fora Para impedir que o vício se escondesse a cada um E cada um deixasse claro o que tinha em seu espírito E concluindo E concluindo Dizeu que Atena Deveria ter feito a casa com rodas O que teria facilitado a mudança No caso de vir A ter um vizinho desagradável Isso foi Momo falando Todas as criações de Atenas Zeus e Prometeu Zeus indignado E que o invijoso O invijoso critica também De qualquer maneira Porque o negócio é de seu cacete É isso aí também Essa moral é minha Mas tá bom Vamos lá Fábula 126 Nossa Um monte de Zeus agora Zeus convidara todos os animais ao banquete de suas núpcias Só a tartaruga faltou Intrigado No dia seguinte O Deus perguntou-lhe Por que ela não tinha ido a festa E ele disse Casa amiga Casa melhor Casa amiga Casa melhor Indignado Zeus condenou-o a levar A todo lugar A sua casa Nas costas Moral Assim Muitos homens preferem A fragilidade de seu lar A frugalidade de seu lar Afartar-se em uma casa alheia E você Prefere Comer pão seco em casa Ou pegar uma boca livre Eu não sei Só sei que eu tô lendo A fábula 26 Zeus juiz Zeus mandou que Hermes Inscrevesse sobre a concha Sobre conchas As faltas dos homens E que as recolhesse junto dele Em uma caixinha Para que ele pudesse fazer a justiça a cada um As conchas porém ficaram misturadas entre si De modo que umas chegaram mais cedo que outras Que outras As mãos de Zeus Que deveria julgá-las com justiça Moral Não é para ficar admirado Ao vermos os injustos e os maus Não receberem tão depressa Tão depressa o castigo Por suas faltas O sol e as rãs Em um dia de verão Celebraram-se as núpces do sol Grande era a alegria entre todos os animais E também entre as rãs Mas uma delas disse Ó tolas Por que tanta alegria? Pensai bem Se ela sozinha já seca todo o lodo Se vier a gerar uma criança semelhante a ela Por quais agruras não teremos de passar? Moral da história Muitos, irrefletidamente Alegram-se com coisas que não trazem alegria É Pois é Nossa Ih, meu Deus do céu Isso foi escrito na antiguidade E até agora ninguém aprendeu essa bagaceira Mas tá bom Tá bom A gente continua lendo Vamos lá Fábula 228 A mula Uma mula De tanto comercevada Havia engordado Começou então a pular Gritando para si mesmo Meu pai é um belo cavalo É ligeiro na corrida E eu sou exatamente como ele Então chegou um dia Em que a mula Viu-se na necessidade de correr Após a corrida Ela, triste Lembrou-se de repente Que seu pai era um asno Olha Contasneira Moral da história A fábula mostra que é sensato Mesmo nos momentos de glória Nunca esquecesse da própria origem Pois essa vida não é senão incerteza O caminho Heracles E Atena Caminhava Heracles Por um caminho estreito Quando viu no chão Um objeto parecido com uma maçã E quis esmagá-lo Observou porém Que tal objeto Dobrara de tamanho E ainda mais E ainda mais O pisou O pisou E nele bateu com seu porrete A coisa porém Estufoa aumentou Tanto de tamanho Que obstruiu o caminho Ele largou Pois o porrete E olhou admirado O acontecido Foi quando Atena Lhe apareceu E disse Para Irmão Isso que vês É disputa É discórdia Se deixarmos tranquilo Continua com o mesmo tamanho Mas se o combatermos Ela infla Moral Para todos é claro Que os combatentes E as discórdia São Causa De grande mal É Sei lá Acho que depende do contexto Né gente Acho que depende do contexto Mas enfim Tá acabando Tá acabando Heracles E Pluto Heracles Que foi aceito Como igual Entre os deuses E recebido A mesa de Zeus Saudava Cada um Com muita cordialidade Mesmo Quando por último Chegou Pluto Pluto Era o deus da riqueza Diziam alguns Que eram Filhos Filhos De Deméter Celes Romana Quando por último Chegou Pluto Heracles Voltou Os olhos Para o chão E virou-se as costas Surpreso com sua conduta Zeus Perguntou-lhe Por que Tendo saudado Com alegria Os demais As demais divindades Só ignorou Pluto E Heracles E Heracles respondeu Se eu desvio O olhar Dele É porque É porque Quando eu estava Entre os mortais E o via Quase sempre A frequentar Os maus Ih mamãe Tá ruim aqui Heracles Foi aceito Como igual Entre os deuses E recebido A mesa de Zeus Saudava Saudava A cada um Com muita Cordialidade Mas quando Por último Chegou Pluto Heracles Voltou Os olhos Para o chão E virou-lhe As costas Surpreso Com sua conduta Zeus Pergunta-lhe Por que Tendo saudado Com alegria As demais Divindades Só ignorou Pluto E Heracles Respondeu Se eu desvio O olhar dele É porque Quando eu estava Entre os mortais Eu ouvia quase sempre Frequentar os maus Morala da história A fábula Poderia ser aplicada A um homem Enriquecido Pela sorte A um homem Enriquecido Pela sorte Mas pelo mau caráter Acho que tem uma coisa Errada aqui Mas tá bom 131 Não 131 É para a próxima Então é isso aí Chegamos aí O fim Tem mais Olha tem a nota de rodapé Aqui Que o Heracles Falava que o Pluto Estava sempre entre os maus A fala final De Heracles Mostra bem A complexidade De sua verdadeira Situação Entre os gregos A frase Dá a entender Que ele teria sido Um herói Ou um semideus Que teria sido Convertido Efetivamente Em um deus Viu Se você foi herói Você vira deus Tá isso aí Daqui a pouco A gente volta mais Ou não Quem sabe Até já Eu acho que é Marromiano isso Então Inter Agora acabou Nismo De verdade Tchau